A imagem tem uma simbologia muito interessante, que ela é alusiva aos cenários da independência. E ela, a gente vai perceber que há sob um pedestal duas figuras, uma feminina, supostamente a mariana, dá para ver pelo barrete fígio, que é simbolizando a pátria, e uma masculina, possivelmente um indígena, caracterizando o povo. A estátua feminina está com um livro de história, encostado em um bloco de granito. Neste, está escrito duas datas importantíssimas, 7 de setembro de 1822 e 7 de setembro de 1922, ou seja, o centenário da nossa independência. A estátua do povo oferece-lhe um ramo de louro, que representa a vitória, outra simbologia presente no monumento, que é o povo, que está representando em uma espada, desembanhada para baixo, demonstrando proteção e atenção à pátria, além de abnegação dos seus habitantes quando necessário. Um pouco abaixo do livro de história e a espada, encontra-se o brasão de armas do estado do Rio Grande do Norte. Na efis de José Bonifácio, cuja tradução está em latim, que sejam quais forem os teus cuidados, quer o infortuito te atormente, quer a felicidade te eleve, terás sempre a pátria ante os olhos. Por ela, darás tua inteligência, tua força, até tua vida. Um pouco abaixo de cada efígio, há adornos. José Bonifácio está o carvalho, que simboliza a fortaleza. Na placa de Padre Miguelinho, ela já mostra as datas importantes, que é o 7 de setembro de 1822, 7 de setembro de 1922, primeiro centenário da independência da pátria, aos que trabalham e a que fizeram. Ao lado da efis de Padre Miguelinho, está uma palma, que demonstra o martírio. Na efis de Sua Majestade Dom Pedro I, está também em latim, cuja tradução é O Rio Grande do Norte, fortalecido pela luta contra a natureza e amparado pelo vigor dos teus filhos. É, será sempre um pequeno, mas incansável operário da união e da grandeza da pátria. Um pouco abaixo da efis de Dom Pedro I, está a era, que representa a fidelidade. Na efis de Dr. José Melli Souza, tem a placa com os seguintes dizeres Pelo voto do Congresso Legislativo e do Rio Grande do Norte, e sendo governador Antônio José Melli Souza, foi erigido esse monumento. Na de Antônio José Melli Souza, está a Oliveira, que ela caracteriza o sacrifício.